Você vai acompanhar agora a trajetória de um cirurgião plástico que faz sucesso na nossa região. Conheça a clínica Nelson Letizio. Dizem que o bom negócio começa pelos olhos do dono. Se isso for levado a sério, o doutor Nelson caprichou. Desde a recepção até cada detalhe dos setores da clínica foram pensados por ele. Não é à toa que ao longo dos 30 anos de profissão, muita gente já passou pelas mãos e pelo bisturi do cirurgião, que teve uma longa jornada para se especializar na área. O médico que queira ser cirurgião plástico, atualmente desde, bom, muitos anos atrás, ele tem que fazer dois anos de cirurgia geral, três anos de cirurgia plástica, depois desses três anos em serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele presta um exame na sociedade, aí ele se torna membro da sociedade, associado à sociedade. Dois anos depois que ele consegue fazer isso, ele faz um trabalho científico e passa para titular da Sociedade de Cirurgia Plástica. A carreira de Nelson e a referência no segmento renderam alguns prêmios e condecorações. Ele é considerado um dos melhores cirurgiãs plásticos do país. São 30 anos em cirurgia plástica e a gente tenta sempre fazer hoje a cirurgia melhor que eu fiz ontem, entende? E ainda buscar alguma coisa que eu possa aprender. Eu não sei muita coisa, não sei muita coisa. Então, a cada dia, a cada busca, a cada técnica nova, a cada coisa que aparece no mercado, a gente tenta aprender. O Brasil é hoje o dono do maior mercado de cirurgias plásticas do mundo. São mais de um milhão e meio de procedimentos todos os anos e dois bilhões de reais movimentados na indústria. As mulheres detêm o maior número de procedimentos, com 85 a cada 100 cirurgias. Mas os homens também têm crescido nessa estatística. Não é estética puramente. A pessoa, a paciente, tanto o homem quanto a mulher, se sentindo melhor consigo mesmo, eles se sentem melhor com a vida, não se sentem melhor com a vida. Isso é bom. Com essas estatísticas, vem também os problemas. Aumenta, por exemplo, o número de clínicas não especializadas no Brasil. Um perigo, segundo o próprio cirurgião, que pode levar a problemas maiores, caso não haja segurança para a realização das cirurgias. Humildemente falando, eu fui treinado para fazer cirurgia plástica. Se a gente for tentar fazer alguma cirurgia em você, fora da cirurgia plástica, imagina, ah, eu estou com cálculo renal, vamos tentar fazer alguma coisa, vai dar problema. Não que o cirurgião plástico seja melhor. O cirurgião plástico não é melhor que o outro. Mas ele foi treinado para fazer aquilo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma